Criou o traço de Deus, Maria deixou No sonho de mãe, Maria cantou Pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu pra ser Deus Maria do povo meu Ave Maria Ave Maria Vamos cantar agora, rei de Nazaré Ave Maria Mãe de Jesus Maria que eu quero bem Maria do puro amor Igual a você ninguém Mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou O traço de Deus, Maria deixou No sonho de mãe, Maria plantou Pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Meu querido irmão, minha querida irmã Olhe na direção daquela santa que representa a nossa mãe Feche seus olhos Coloque a sua vida na mão dela Que tudo vai bem Amém Se você tiver vontade de sorrir Sorria São as bênçãos dela chegando Se você tiver vontade de chorar Chore Mas nunca deixe de entender Que esta mulher Foi o primeiro caminho da nossa salvação Que é Jesus Cristo Viva Nossa Senhora de Nazaré Vamos cantar Vamos cantar Oi Foi Canta assim ó Eu descubro uma graça bem maior Que me faz voltar do tempo e ser venido E ao som do sinto ver a vida amanhecer Ver o povo em profissão tomando as ruas Anunciando que é sírio outra vez Ela vem chegando E a rainha da Amazônia vem Viva Nossa Senhora Vem navegando pelas ruas de Belém Canta que avança o corpo cansa Só pra alva descansar É meu olhar chorando ao ver o teu olhar em mim Tão pequenina na avenida Sempre sabe colher Glores e amores que o meu povo quer te dar Levante o silêncio, povo! Virgem Santa Que o povo canta Senhora De nada Pena